Mudando de assunto, um homem foi preso por filmar e fotografar. Renatinha, cadê você? Filmar e fotografar as partes íntimas de crianças. Me dá a imagem desse canalha. Tá preso. A frieza disso. Foi escrota. Quem tem as informações pra você é Douglas Branquillo. É isso mesmo, Silvia. A polícia civil lá em Planaltina cumpriu o mandado de prisão preventiva contra esse homem. A suspeita, a investigação até agora aponta que ele cometeria este crime. Este crime horrendo. Ele fotografava partes íntimas, órgãos sexuais de crianças. Olha só, de crianças. E aí a investigação foi seguindo e a polícia conseguiu juntar um material ali probatório muito grande. Inclusive ele guardava essas fotos ali. A polícia ainda tá investigando se ele não repassava também ou até comercializava essas fotos. A investigação ainda tem que seguir nesse sentido. O fato é que ele se aproveitava ali da proximidade com algumas crianças. Muitas delas parentes. Todas meninas. Parentes. Filhas de amigas. E quando as crianças estavam distraídas, ele fotografava as partes íntimas das crianças. A investigação segue. Ele está preso numa prisão preventiva. Inclusive a polícia divulgou a imagem dele para que possa aparecer, para ajudar na investigação. Mais vítimas possam reconhecer esse tarado aí, esse criminoso sexual aí que a gente não sabe nem nomear. Porque é de uma nojeira danada esse tipo de crime. Para que mais pessoas possam aparecer. Então, esse caso aconteceu em Planaltina. Silvier. Branquinho, eu te agradeço muito a informação. A gente nem gosta muito de trazer detalhes envolvendo crianças, né? Nessa situação. O público não é muito de aceitar, mas pode acontecer com o filho de qualquer um de nós. Então serve de alerta sim. É importante a gente trazer um fato que é exposto. E ainda mais a cara do vagabundo que a própria polícia nos permitiu fazer. E ainda mais a cara do vagabundo que a própria polícia nos permitiu fazer.